O cara desce assim, parado, polícia, mãos para o alto, o abordado fala, eu? Ele fala, é você, mão para o alto, abordagem, falou, mas por que eu estou sendo abordado? Aí o policial fala, porque eu estou mandando, porra. Aí acabou a ocorrência. Acabou a ocorrência. Porque eu estou mandando. Aí o abordado já fala, como assim? Por que você está mandando? Tem que ter um motivo para você me abordar. Não é por que você está mandando. Não é o rei da rua. Só que o momento desse debate, o Gabriel sabe disso, é pós-abordagem. Então assim, a partir do momento que o policial levou a mão até o coldre e começou ali, você está num risco. Então, o policial tem que falar, calma cidadão, no final da abordagem eu vou explicar o motivo, agora você vai cooperar para a sua segurança e de todo mundo que está aqui em volta. E não tem como o policial, na hora que ele, se ele está abordando, teoricamente, tem uma fundada sem respeito. Não tem como ele fazer uma explicação jurídica por um motivo... Começou, começou. ...da abordagem, entendeu? Concorda comigo, da Cunha? É isso. Não tem como, na hora... Você parar no meio da borda, o cara sai que te mata. É. É, vai deixar um livro de código de lei... Lembra aquele policial da lei feca que foi abordar um indivíduo, o indivíduo... Meu chefe, perdi, perdi na moral aqui, sou cidadão, pode me abordar, eu perdi aqui. Mas perder o quê? Perder o quê? Não, meu chefe, estou tranquilo aqui, pode me abordar, perdi minha liberdade e tal aqui, direito de ir e vir. Tranquilo, o policial não entendeu, mas o que ele está falando? E aí, do nada, ele foi e puxou a pistola e matou o policial. Matou. É, tem vídeo na internet. Abordagem. Aqui em São Paulo, recentemente, alguns meses atrás, a polícia militar foi abordar dois homens e aí eles se identificaram como policiais civis. Isso acontece muito. E não era policial, o que a gente chama de ganso, são os informantes que andam perto e que tentam se passar por policial, são falsos policiais. E aí eles falaram, não, a gente é da casa, relaxa e tal. Não sei o que lá, começaram a... Ó, tem a arma, mas era arma fria. O policial pegou uma arma, eles falaram que era a polícia, deram uma carteira falsa. Minutos depois, quando o policial foi até a viatura pra consultar no rádio, eles foram lá e executaram a polícia. E ainda tinha carteira falsa. Isso que a população tem que entender, que quando o policial decide por abordar, ele pode estar abordando um cidadão ou ele pode estar abordando um cara que é o Pedrinho Matador, uma pessoa perigosíssima. Então, quando ele fala parado, começou, começou, não questiona o policial. Segue o procedimento, terminou o procedimento que o Gabriel falou. Obrigado, assim, 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 assim. Aí você chega no policial e fala, pô, por que não foi abordado?